Isso aqui é para complementar a festa para os fazedores de chuva, Osmar e Terezinha! As brilhas estão cerradas de primeiro copinho para a moça corajosa que acompanha de muito cabelo. Então enlace, enlace aí, um bebe no copo do outro aí. Esse é o que eu chamo de um belo investimento. Isso! Que bonito!